Um encontro para compartilhar histórias inspiradoras, contadas por quem tem uma trajetória de destaque no empreendedorismo nacional. Esse foi o objetivo do Outliers, evento promovido no dia 24 de junho pela INOVE, uma organização formada por estudantes de diversos cursos da UFSM, que trabalha para desenvolver novos líderes. A inspiração é uma das primeiras etapas que se tem dentro da visualizada trilha do empreendedorismo, que é o momento onde as pessoas se sentem de fato sensibilizadas com o termo, sentem sensibilizadas com o que é empreender, e a gente visualizou que era um nicho que tinha muita necessidade de atendimento. E a partir daí então se construiu um evento no qual a gente busca trazer falas de pessoas que consigam inspirar esse público, para que de fato elas consigam se visualizar, seja qual for a sua área. O empreendedorismo é um assunto que ainda é tabu para muita gente. Todo mundo pensa que grandes empreendedores são só pessoas de 30 ou 40 anos, que já estão no mercado atuando como CEO ou coisas do gênero. Mas na verdade qualquer um que tem um negócio é empreendedor. Ou mesmo que você não tenha o seu próprio negócio, mas se você tem ideias inovadoras na empresa que você trabalha, você já empreende. Então inspiração é importante para que as pessoas saibam que elas podem sim ser empreendedoras, podem sim ter contato com esse tipo de área, mesmo que elas não estejam em grandes posições na vida delas. Um dos pilares da Inove é a inspiração. Por isso eventos como esse trazem aqui para Santa Maria cases de referência, para falar sobre sucesso profissional, mas também sobre as dificuldades, que podem acompanhar a trajetória no empreendedorismo. Um dos palestrantes foi Rafael Naves, dono de uma rede de cafeteria com mais de 150 franquias distribuídas em todo o país. A gente espera sempre poder agregar alguma coisa na vida das pessoas e que elas tirem alguma coisinha que seja de inspiração para levar para o dia a dia. Então a minha ideia mesmo aqui é falar um pouco mais sobre inspiração, sobre propósito, falar sobre o que as pessoas podem buscar de dentro para externar isso aí e tornar a vida delas um foco de luz, às vezes, para conseguir atingir mais pessoas à sua volta. É uma grande referência na área do empreendedorismo, principalmente para nós de Santa Maria, jovens que querem trabalhar com isso, querem empreender, têm ideias, mas não sabem por onde começar. Eu, por exemplo, tenho várias ideias, tenho 18 anos, estou na UFSM e fico pensando como que eu posso começar. Então, aprender com pessoas que já têm experiência faz com que esse sonho seja mais fomentado. Então, a gente sabe que é possível e tem um propósito e ir atrás dele. O evento contribui na formação de novas lideranças para propor soluções e fazer a diferença não só na UFSM, mas em toda a sociedade. Tudo isso para que futuramente também ocupem posições de referência em sua área. Para nós é muito importante ter essa galera jovem junto com a gente, porque é justamente eles que vão ser as lideranças do município futuramente, frente de uma universidade, frente de um setor da universidade, um setor de alguma outra instituição. Nosso foco é justamente sensibilizar os alunos e mostrar para eles que o empreendedorismo é uma atividade que está no dia a dia deles e que é possível, que é tangível, que pode estar bem próximo a eles. Então, um evento como esse do Outliers, ele é realmente um evento inspirador. O empreendedorismo feminino também foi destaque. Histórias como a da Ritielli e da Gabriela inspiraram quem estava na plateia. Para mim é um privilégio poder estar conversando com estudantes e pensar que eu já fui um deles e eu precisava ouvir de pessoas que tinham, não vou dizer mais conhecimento, mas às vezes um pouco mais de experiência para estar inspirando, estar ajudando, estar trazendo oportunidades para quem é jovem. Talvez uma dica que eu deixo para vocês, alguma coisa que eu posso ter acrescentado hoje para vocês, é não aceitem menos o que vocês merecem, o que vocês acham que vocês merecem. Vão chamar vocês de louco, de ovelha negra na família, de... Nossa, de tudo. Eu vejo que eu tenho todas as filhas. Que nada está bom para ti, que nada te serve, mas realmente não serve. Então, o sonho que eu tenho, que naquela época eu dizia que era um sonho, que eu jamais imaginei que eu ia chegar aqui.